Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, com a roupa gaja TRD e... Recentemente eu tenho compartilhado muito com vocês nas minhas redes sociais algumas transformaçõezinhas e algumas coisinhas que eu tenho feito com algumas perucas minhas. Eu tenho ondulado, eu tenho cortado, eu tenho até pintado algumas das minhas perucas e isso despertou muita curiosidade de vocês, principalmente quando eu personalizei essa peruca aqui. Essa peruca aqui, ela era loirona, enorme, tinha mais de um metro e eu decidi cortar ela e pintar de lilás. E recentemente eu encontrei uma peruca no fundo da minha coleção, gente. Essa peruca aqui passou, acho que, mais de um ano dentro da caixa. Gente, essa peruca aqui tá igual um ninho de rato, olha, não sei se rato tem ninho, mas enfim. Aliás, deixa eu colocar ela na cabeça pra vocês verem a gravidade da situação. Então, gente, a peruca tá simplesmente assim. Essa peruca aqui, ela é sintética, tá? Ela não é uma lace front, ela é uma wig normal. Só que, tipo assim, gente, essa cor dessa peruca, eu odeio ela demais, sabe? Eu nunca uso. Eu acho muito escuro, muito amarelado. Enfim, gente, e qual é o babado? Eu perguntei pra vocês lá nos stories se vocês queriam um vídeo em que eu transformasse em uma peruca, né? Que no caso é essa aqui. Pedi pra vocês me sugerirem uma cor, né? E com certeza a cor mais votada foi a azul. Então, se você quiser conferir como é que eu pinto as minhas perucas sintéticas, se você quiser ver essa transformação aqui dessa peruca que tá simplesmente horrorosa, gente. Tá parecendo, sei lá, gente, uma aberração essa peruca aqui. Já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Então, gente, deixa eu começar mostrando pra vocês essa peruca. Essa peruca aqui é a peruca mais feia que já existiu na parte da Terra, tá? Essa peruca aqui, ela não tem nada de mais, olha. Ela tem aquelas rejinhas super simplesinhas. Ela não tem silk top, ela não é lace front. Essa peruca aqui foi super baratinha na época. Se eu não me engano, ela foi menos de 70 reais, tá? Porque ela também não tem nada, gente. Ela é sintética, não é lace front, não tem silk top. Então, como essa peruca aqui tá igual um menino de rato, gente. Tá, assim, uma situação triste, decadente. Eu vou começar vindo numa escova raquete, tá certo? Que é o meu tipo de pente favorito pra você ir desembaraçando a peruca. E assim, gente, a fibra dessa peruca não é muito boa. Porque, assim como eu falei pra vocês, ela é uma peruca bem baratinha, né? Dessa outra aqui que eu tingi, ela já tem uma fibra bem mais macia, bem mais bonita e tal. Mas é porque ela tinha sido uma peruca mais cara, ela era uma peruca mais bonita. Toda mais elaborada. Essa aqui, gente, é peruquinha de lojinha baratinha mesmo, sabe? Mas a minha missão é transformar essa peruca aqui da peruca mais feia do mundo numa peruca bem bonitinha pra gente usar. Então, vamos lá. Só vai desembaraçando o cabelo todo, tá? Começa primeiro das pontas. Depois você vai desembaraçando em cima pra os fios não quebrarem mais do que eles já vão quebrar, né, gente? Porque a peruca é baratinha e tem a fibra frágil, né? Vou pôr ela na minha cabeça novamente, tá? Pra eu ter uma noção melhor. Não cobrem um caimento bonito dessa peruca agora, porque não somente ela já não era bonita quando eu comprei ela, como também ela passou exatamente um ano guardada dentro de uma caixa, gente, aqui do estúdio. Nem lembrava que eu tinha essa peruca pra vocês terem a ideia. Já desembaracei a peruca com a ajuda de uma escova raquete. Inclusive, caiu vários cabelinhos da peruca, o que é normal, principalmente pelo estado que essa peruca quitava. Existem alguns métodos diferentes pra gente de peruca sintética. Tem gente que faz mistura de tinta com álcool e vários tipos de tinta diferentes. Tem gente que usa tinta de artesanato, tem gente que usa tinta PVA, tem gente que usa tinta de pincel, tinta de caneta mesmo. Eu já testei vários desses métodos e nenhum deu 100% certo pra mim. Ou a peruca ficava manchada ou então não pegava direito. Pode ser que eu tenha feito errado, mas o método que mais deu certo pra mim e que eu achei mais fácil É o mesmo método que eu usei nessa peruca aqui, gente, que foi utilizando corantes sintéticos. Sabe aqueles corantes de tubinho que você vê pra atingir roupas? Pois é, gente, na maioria das vezes o pessoal usava corante natural, mas existe a versão sintética dele, olha. Basta você ler direitinho aqui, esses corantes inclusive servem pra atingir roupa sintética ou qualquer outro material sintético que você quiser, mas você tem que tomar muito cuidado na hora de comprar porque geralmente os tubinhos são todos iguais, né? Se o corante que você comprar for pra material natural, a sua peruca não vai ser tingida. No máximo que vai ser tingida é a redinha dela e o resto do cabelo vai continuar igual. Então não vai funcionar. Inclusive eu já quero falar logo pra vocês, se vocês estiverem fazendo isso com uma lace, né? Que não seja uma peruca mesmo de tela assim, a sua lace vai ficar manchada. Por ser um corante sintético, obviamente, gente, todo material sintético vai ser manchado. Mas eu não me importo porque essa mic não tem lace, não tem silk top e a redinha, gente, não aparece na peruca, né? Então tanto faz. Então, gatonas, vamos botar a mão na massa, entendeu? E vamos tingir essa peruca aqui e corrigir essa cor que inclusive eu acho que é um dos principais motivos pelos quais eu odeio essa peruca, é essa cor dela, gente. Então, vamos lá. Então, gente, já tô aqui no setup mais estranho que vocês já me viram na vida. Tô aqui na pia da minha cozinha. E assim como eu falei pra vocês, pra gente poder transformar essa peruca, a gente vai precisar ferver água. Vou vir aqui numa panelinha qualquer, essa panela não é muito grande porque eu vou tingir uma peruca só, tá? E a peruca é curta. Mas tenha em mente que se você for tingir uma peruca mais longa, obviamente, você vai precisar de uma panela maior, né, gente? Vou deixar minha peruca de lado por enquanto. E vou enchendo essa panela de água o suficiente pra dar de cobrir a peruca, tá, gente? Tá enchendo ali, não precisa encher a panela inteira, só o suficiente pra cobrir a peruca. No caso, a minha curtinha, menos água. Olha só, gente, aqui tá a panela com água. Vamos ferver isso aqui agora. Vou colocar aqui numa das bocas maiores e vou colocar a panela, gente. Olha só, gente, a água tá aqui na panela fervendo e por enquanto eu não vou fazer nada, tá? Não coloco a peruca, não coloco corante ainda, não faz nada. Só espera essa água aqui começar a ferver porque essa aqui ainda tá morna, sabe? Ainda dá até de tocar, então ela não tá quente ainda. Espero ela começar a ferver toda e ficar bem quente antes de você começar a fazer alguma coisa. Então, gente, a água já tá ali dando aquela fervidinha, né? Vou vir aqui no meu corante, tá? Porque o que eu vou usar é azul índigo. E aí, gente, eu já vou adicionando um pouquinho do corante. Olha só, ele parece um salzinho colorido. Pra ir deixando a água mais ou menos da cor que eu já quero. Eu vou adicionando aos poucos, só porque eu não tenho certeza mesmo da cor, sabe? Mas eu quero uma cor bem forte. E aí, gente, você não adiciona a peruca ainda, tá? Você fica mexendo essa mistura aqui de água com corante durante uns 5 minutinhos, tá? O corante recomendo que você fique mexendo durante 5 minutos, Mas eu não vou ficar mexendo, tá? Eu vou mexer só um pouquinho. E aí, os outros 5 minutos, olha, eu já deixo parados. Então eu vou deixar aqui um timer, né? Com o cronômetro ligado pra eles me avisarem assim que tiver dado os 5 minutinhos. Então, gente, já se passaram os 5 minutos certinho, eu vou abaixar um pouquinho o fogo, tá? Só pra tirar essa parte da fervura de cima, mas o fogo ainda não tá apagado, tá? Não apaga o fogo. E finalmente tá aqui a peruca que eu vou colocar, tá? Eu vou começar pela parte de baixo e mergulhando ela. Porque todos os fiozinhos vão se juntando, tá? Quando você vai fazendo assim. Gente, tem pouca criança que acompanha o meu canal, mas se você for criança, não faça isso sem a supervisão de um adulto. Porque isso é muito perigoso, tá? Com a ajuda de uma colher, você vai empurrando a peruca toda pra dentro da panela. E aqui é aquele babado, né, gata? Dependendo da intensidade que você queira que essa peruca fique, Mais tempo você vai deixar aqui dentro. Eu vou aumentar um pouquinho a temperatura de volta, já que eu já coloquei a peruca toda ali dentro. E vou deixar ela fervendo, fervendo e fervendo. Eu quero que ela fique um azul bem escuro, sabe, gente? E de vez em quando eu vou mexendo, só pra eu ter a garantia de que a peruca tá aí pegando por todos os lados, sabe? Então eu vou voltando no vídeo, mostrando o progresso da coloração da peruca pra vocês. Tem pouquíssimo tempo que eu falei com vocês pela última vez. E olha só, a peruca já tá praticamente toda uniforme. Ficou um tom de azul assim, bem escuro, do jeitinho que eu queria. Mas eu ainda vou deixar aqui dentro mais uns 5 minutinhos só por garantia, tá, gente? Foi bem mais rápido do que eu achei que iria ser. Mas enfim, vou ficar mexendo aqui mais um pouquinho e já já eu tiro ela aqui da panela pra vocês. Bom, gente, alguns poucos minutinhos já se passaram. Olha só a cor que a peruca tá, tipo, tá bem perfeita, tá super uniforme. Eu já vou desligar o fogo, tá, gente? Use sempre uma concha, tá? Não vai pegar essa aqui com a mão, né, gente? Senão você vai se queimar, ó. Não preciso nem falar disso. Mas olha só, tira a peruca, espera ela escorrer. Olha só a cor que o fio ficou, gente. Ficou muito perfeito. Enfim, gente, sejam mais cuidadosos do que eu sou, né, gente? Socorro. Olha só, gente, aqui está a minha peruca, bem na cor que eu queria. Já vou jogar água corrente fria nela, ó, pra ir saindo o excesso de água colorida e também esfriando a peruca, né, gente? Ainda vou ferver essa peruca aqui mais uma vez, mas é por outro motivo que eu vou explicar pra vocês mais tarde, tá? E agora a peruca está permanentemente colorida, mas ainda não está na melhor forma que ela poderia estar. Então a gente vai continuar nesse processo pra recuperar essa peruca e também pra transformar ela em uma coisa bem mais bonita do que ela era antes, né, gente? Porque essa peruca aqui no início do vídeo estava triste, né? Então, gente, já tirei aquela água colorida da panela. Inclusive, olha, não mancha a sua panela. Eu estou usando uma de ferro, alumínio, inox. Gente, não sei que material é isso aqui, não, tá? Mas é tipo ferro, não sei. Vou encher isso aqui de água de novo, porque a gente vai ferver a peruca de novo. Mas dessa vez a gente não vai esquentar tanto a água assim, porque a gente vai amaciar essa peruca. Então liga aí, espera encher um pouquinho. Beleza, gente. Tá vendo a água ali dentro? Olha, ela tá fervendo bem pouquinho, não tá fervendo muito. Isso aí já é mais do que o suficiente pra você começar a jogar o próximo item, que é amaciante, gente. Sabe amaciante que a gente usa em roupa, né, pra lavar roupa? É o mesmo tipo que você vai usar misturado na água quente pra amaciar a fibra da sua peruca. O calor da água junto com o amaciante vai fazer a fibra ficar mais macia, porque quando a gente tingiu, a peruca ficou toda de uma cor só, mas ela ficou um pouquinho ressecada. Então eu vou fazer isso pra poder recuperar um pouquinho da maciez do plástico, né? Assim como eu falei pra vocês, a fibra dessa peruca originalmente já não era lá essas coisas. E assim, gente, cada um tem uma quantidade diferente de quanto a amaciar a gente coloca. Eu gosto de colocar bastante amaciante nas minhas. Então eu coloquei quatro tampinhas dessa, tá? E já vou mergulhando a peruca de novo. Dessa vez isso aqui é só pra amaciar, tá, gente? Não vai mudar a cor da peruca nem nada. Tá vendo que a água tá ficando azul? É porque ainda sobrou um pouquinho de corante da vez que a gente pintou. Mas eu vou deixar ela aí dentro mais um pouquinho. E depois eu tiro ela daí e vou escovando e mostrando pra vocês, tá? Deixo ela só alguns minutinhos nessa água com amaciante. Olha só, gente, deixei a peruca aqui pouquíssimos minutos. Vou esperar ela escorrer, né, mais uma vez. Mesma coisa da anterior, gente. E eu já vou colocar ele ali numa base pra eu poder escovar ele. Penteando, na verdade, né, com a escova raquete. Então, gente, já coloquei a peruca aqui na minha base. Tô trabalhando na bancada da minha cozinha mesmo, por enquanto. E olha, tô só desembaraçando a peruca. Começando pelas pontas, tá, gente? Porque vai quebrando menos os fios, olha só. Quebra muito o cabelo. Principalmente quando a fibra da peruca é bem baratinha e bem simplesinha, igual essa aqui. Mas a sua peruca não vai ficar sem cabelo, gente. Não se preocupa, né? Não vai ficar careca. Bom, gente, com ela desembaraçada assim por alto, o formato dela tá voltando, né, ao que ela era, que é mais lisa assim. Eu vou levar ela pro meu quarto, tá, pra ela secar, porque ela é mais frio. E assim vai secar mais rápido. E eu volto com vocês quando a peruca já estiver sequinha, pronta pra gente continuar trabalhando nela. Então, gente, voltei. Aqui está a peruca, tá, gente? Ela tá completamente lisa, porque depois que ela secou toda bonitinha, eu fiz uma chapinha, né, gente, na peruca inteira. Então, agora ela tá assim, olha só a cor. O que a gente vai fazer agora? Ela tá toda lisa e, assim, até que dá de usar, mas eu não gosto muito de cabelo curto quando ele tá todo lisinho, sabe? Eu gosto de dar umas ondas, uma corvadinha assim. Também quero dar um jeito aqui nessa franja, né, porque como eu alisei a peruca inteira, ela tá com a franja meio espetada ainda, mas isso a gente vai resolver depois, porque a gente vai começar modelando o comprimento do fio. Eu quero fazer uma coisa mais ou menos nessa vibe dessa roxinha, sabe? Só algumas ondinhas. Essa broguezula aqui, ela tem muito cabelo, o cabelo até é demais pro meu gosto, mas a gente vai dar um jeito, tá? Eu ondulo o cabelo usando a chapinha e a gente não ondula cabelo de plástico igual o cabelo de gente, porque o plástico precisa esquentar pra poder ser moldado e esfriar pra poder preservar o molde. Você vai precisar de uma chapinha quente, tá? A minha já tá ligada na tomada, já tá esquentando. Você também vai precisar de alguma coisa cilíndrica, de metal, preferencialmente. Se você usar plástico, garanta que esse plástico não vai derreter com calor. Geralmente eu uso alguma embalagem de desodorante, de spray de cabelo. Qualquer coisa que dê de fazer uma ondulação, né, gente? E é isso aí, gente. Eu vou tentar separar uma mecha desse cabelo aqui, não tão grossa, tá? Separa bem direitinho essa mecha dos fios restantes, tá? Pra não ter erro e o cacho não ficar desgrenhando depois, enfim. Agora, com a chapinha, você vai esquentar essa mecha de cabelo várias e várias vezes. Pode ser o mesmo movimento que você usa pra alisar o cabelo, tá? Não tem nenhum problema. Só vem esquentando esse cabelo, tipo, muito, várias e várias vezes. Pode passar umas 10 vezes na mecha que não tem problema, gente. Quando o cabelo já estiver super quente, ó, rapidinho, você vem aqui, ó. E enrola na embalagem do desodorante, do spray de cabelo, do que você quiser. Quanto menor a embalagem, mais definida a onda vai ficar, né? Quanto maior, mais aberta. E aí você segura por algum tempinho, enquanto ela tá quente. De preferência, eu use alguma luva, alguma coisa pra proteger a sua mão. E espera um pouquinho até essa mecha de cabelo esfriar completamente, pra onda poder ficar moldada direitinho. E quando você soltar, olha só, a ondinha já vai ficar no cabelo, tá vendo? Você vai fazendo essa mesma técnica, tá? Pelo cabelo inteiro. E no final das contas, o seu cabelo inteiro vai estar enrolado. Parecendo mais com esse delazinho aqui. Então eu vou repetir o mesmo processo dessa mecha aqui. No restante desse cabelo totalmente liso. E eu volto no final pra gente ver como é que essa peruca ficou. Então, gente, tô de volta. Fiz todo aquele mesmo processo em todas as mechinhas da peruca, né? Vim até com os dedos mesmo, abrindo um pouquinho mais os cachinhos. Já na franja, obviamente, eu deixei lisa, né? Alisei ela ainda mais. Deixei o resto do cabelo todo onduladinho. E agora eu vou fazer alguns ajustes na minha maquiagem, né? Pra combinar mais com esse cabelo aqui. E já já eu volto pra gente ver o resultado final. Então, gente, mudei só umas coisinhas na maquiagem, sabe? Assim, uma coisa bem natural. Não mudei quase nada, tá? Tô parecidíssimo com como tava antes. E agora vamos pra parte final, né? Em que eu vou colocar a peruca e ver se eu gostei ou não do resultado final com ela na minha cabeça, não é mesmo? Então, gente, esse aqui foi o resultado da peruca, né? Depois de desembaraçada, tingida, ondulada. Coloquei um lacinho aqui no topo da cabeça, né? Pra fazer uma decoração, um lacinho rosa. E também já ajuda a cobrir um pouquinho da tela, né? Que aparece só aqui no topo, na verdade. Nem aparece no resto da peruca, porque essa peruca é bem cheia de cabelo. Basicamente, essa aqui foi a transformação dessa peruca que precisava de muita ajuda, né, gente? A coitada tava igual um lixo, né, gente? Um ninho de rato. Estou muitíssimo feliz com o resultado, mas já vai comentando aí embaixo o que você achou. Então, se você gostou dessa transformação dessa peruca e se você gostou do vídeo de hoje, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for louco por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal tem vários vídeos de maquiagem, de unha, de beleza, moda, peruca. Já se inscreve aí pra não perder nada, que aqui no canal tem vários bafos. Também já me siga nas redes sociais, que você vai ficar por dentro de tudo mais cedo. Olha só, eu falei da questão das perucas nas minhas redes sociais. Já fazem semanas e todo mundo por lá já tava sabendo. Então, se você ainda não me segue nas redes sociais, já confere tudo em arroba gaja trd. Comentem aí, gente, outras sugestões de temas relacionados à peruca que vocês queiram assistir. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos. Isso ajuda muito no desempenho, tanto do vídeo quanto do canal. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou o Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you! E esse foi o vídeo de hoje.